O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí está realizando um observatório na cidade de Parnaíba. O evento ocorre de forma integrada com os conselhos da Bahia e de Pernambuco, no auditório da Universidade Federal do Piauí, tendo iniciado nesta segunda-feira, com continuidade nesta terça-feira, dia 23. Neste encontro a gente discute sobre arquitetura, sobre os caminhos que a arquitetura vai tomar, sobre os caminhos que a arquitetura vem tomando. Temos que encontrar formas como a sociedade pode nos receber melhor. A arquitetura hoje tem que deixar, não é mais aquela profissão que só a pessoa mais abastada tem acesso. A arquitetura hoje é essencial para uma qualidade de vida. A Parnaíba hoje está despontando no estado com um crescimento enorme e a arquitetura não vai ficar de fora. Nós temos que estar junto com os nossos profissionais de arquitetura, cuidando deles, fiscalizando eles e principalmente combatendo o exercício ilegal da profissão na arquitetura. Uma das propostas com a união dos conselhos de três estados no observatório é justamente discutir arquitetura e urbanismo em um aspecto regional, tratando dos desafios e conquistas da profissão. O projeto Observatório Caos surgiu em Pernambuco, no início da minha gestão e de Wellington, ainda em janeiro. E quando a gente iniciou os eventos em cidades do interior, rapidamente a gente percebeu a necessidade de tratar o problema da arquitetura e urbanismo em um âmbito regional e não dentro das fronteiras do estado. Por isso, tanto Bahia como Piauí passaram a participar dos eventos que aconteciam em Pernambuco, tratando a questão regional. E agora essa é a primeira vez que o evento acontece fora do estado, pela primeira vez aqui no Piauí. E nada mais natural do que Bahia e Pernambuco se fazerem presente. A gente espera que, ao longo desses três anos de gestão, a gente consiga replicar esse modelo em várias cidades do interior, fazendo com que o interior tenha a mesma qualidade de recebimento do serviço do caos do que as capitais têm. Temos seis anos de caos, estamos no sétimo ano, é a terceira gestão de caos, porque cada gestão são três anos. Antes, a gente estava associado com o CREA. Desde a separação, a gente vem tentando construir esse sistema e para poder fiscalizar também o exercício legal da profissão do arquiteto urbanista. No passado, a gente tinha um conselho que envolvia várias profissões e agora a gente tem um conselho apenas com os arquitetos e urbanistas. A gente ainda tem várias dificuldades, o conselho ainda é novo, mas estamos estruturando para que a sociedade conheça, perceba, saiba da importância do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ajude na fiscalização do exercício da profissão. Uma série de palestras e serviços destinados a profissionais e estudantes é o momento ideal para compartilhar conhecimento e trocar informações que engrandecem as discussões e debates sobre arquitetura e urbanismo. O renomado arquiteto Francisco Costa destaca a importância do evento, em que ele será um dos palestrantes. Amanhã a gente vai fazer uma demonstração do que está sendo produzido dentro do escritório Francisco Costa durante esse período de 20 anos. Dentro desse período a gente trabalhou em diversos segmentos e dentro desses segmentos a gente está colocando a parte conceitual de cada projeto. Quando ele é residencial nós temos uma temática, quando ele é comercial nós temos uma outra temática. Este evento que o presidente Wellington está trazendo para Parnaíba, o Observatório do CAU, é de uma grande valia para que todos os profissionais se encontrem e possam dialogar o que está acontecendo no mundo da arquitetura de hoje.